Fala aí pessoal, aqui é o Lucas e nesse vídeo eu vim trazer uma dica de como nivelar as fotos aqui na rede social e Instagram para quem tem problema com fotos que acabam ficando tortas. Então fica comigo até o final desse vídeo para eu te mostrar. E para quem ainda não participa do canal do Tecnodroid e do Telegram, estou deixando aqui na descrição um link para você entrar e ser encaminhado automaticamente para estar sempre recebendo as novidades do canal. E para quem tem problemas das fotos saírem um pouco tortas na hora de postar um Stories aqui no Instagram, vem trazer essa dica de como resolver essa questão. Primeiramente venha em Postar Stories e aqui vai aparecer algumas opções. Do lado esquerdo, vou aproximar aqui, aqui vão aparecer algumas opções, entre elas está Nível. Você vai selecionar essa flecha aqui na parte de baixo. Aqui vão aparecer algumas marcações, como você pode ver, alguns quadrados, que vão te ajudar na hora da foto. Então você selecionou essa opção e agora você pode tirar a foto. E através dessas linhas você vai conseguir tirar fotos mais enquadradas, sem ficarem tortas. Como tem aqui a linha, dá para nivelar bem. Vou tirar a foto aqui. Beleza pessoal? Então essa é a dica aqui de hoje no Tecnodroid. Comece a utilizar essa função para que você possa ter fotos mais niveladas. Espero que tenha sido útil para você. Se puder, compartilha com alguém esse vídeo também. Antes de terminar, vem aqui no canal, se inscreve e ativa as notificações para que o nosso canal chegue até mais pessoas também, levando essas dicas bem importantes. E eu vou ficando por aqui nesse vídeo. Até a próxima!